Fala galera, top! Beleza, bem vindo a mais um vídeo de PES 2018, mais um desafio online aqui O vencedor leva tudo que dá aqui galera, um agente especial e legends da Alemanha, beleza? Vamos entrar aqui e vamos lá buscar adversário e hoje galera é a estreia aí do Milton, mano, que pegamos aí na atualização semanal Tá aqui ele, ó, Alba Meang, mano, vamos entrar aqui pra ver as notinhas dele, ele já tá no nível 32, galera O overall 88, deu uma alpadinha nele aí, tá aí, ó, do Arsenal, o Gabão inclusive tá aqui sem bloquear, mano Vamos bloquear aqui ele pra gente não ter perigo de dispensar ele, beleza? Tá aí, então vai ser ele a estreia dele hoje Mano, do Alba Meang, vai ser Felipe Coutinho, Alba, Royce, Modric, o mito dos mitos aí, Zico, mano Vidal, Kolibali, Vahane, Bellerin, Alexandro e aqui Randanovic E aqui reserva essa trinca aqui, ó, Lewandowski, Ibra e Agüero, aí Sérgio Busquets, Marquinhos, Moços de Morango E aqui o DGE, mano, DGE tá B, o Randanovic tá C, mas eu confio mais no Randanovic Se o Randanovic vir com seta ruim, a gente coloca o DGE, beleza, galera? E olha o que que o Alba Meang fez aí no jogo passado, galera, beleza? Aí, galera, Alba Meang aí, primeiro gol dele, lançamento, toquezinho de cobertura Esse jogo aí foi valendo aí pelas divisões online, mano O cara meteu um hat tree, mano Só que a estreia do canal, é... A estreia dele vai ser aqui no Desafio My Club, né, galera? Mas eu já joguei com ele aí nas divisões online Tô trazendo aí, eu vou trazer aí a estreia dele Aí o Felipe Coutinho ganhou, rolou pra ele Bateu de primeira ali, mano, empatando o jogo, galera Jogo muito difícil Empatando o jogo aí, a gente tava perdendo de 2x0 É... de 2x1, na verdade, ele empatou aí 2x2 E olha a virada, mano Royce, olha o lançamento pra ele, mano Aí tem explosão 97, velocidade 97 Olha lá, mano, a bola vai entrando chorando, mano Pra virar o jogo pra 3x2 Inclusive depois o Zico fez um golaço, mano O Zico fez o quarto gol aí Só que o Alba Meang aí meteu o seu hat tree, beleza? Então vamos lá pra estreia dele agora sim no canal oficial aí No Desafio Online aí Tamo junto, galera Beleza, galera? Achamos aí o adversário É o Lelo Nascimento aí, ó Lelo Nascimento Vamos dar uma olhada aí No... no... Ah, nas partidas dele, né? Ele vem de 3... 3 jogos sem perder, né? 2 vitórias e 1 empate A gente vem de 1 jogo ali sem perder Foi nas divisões online Vocês acompanharam aí Deve ter acompanhado Eu ia fazer uma edição Colocar aqui no meio, né? Os gols aí do Alba Meang Tá aí, mano Tchê Floripa Tchê Floripa, mano Geralmente esses gaúchos, mano Eles são muito difíceis, cara Vamos dar uma olhadinha no currículo dele aqui Tá lá, Dalia Grêmio, meu 500... é... Florianópolis, né? 671 pontos 547 vitórias 181 derrotas 551 derrotas 181 empates, né? Ele tem mais derrotas do que vitórias Mas ele tem 1.279 partidas, mano Então, o cara muito experiente aí Temos que tomar cuidado aí Com o gaúcho aí, mano E joga pra caramba Sempre os gaúchos E aqui o Rondanovic, como eu falei Tá com seta pra baixo Então, tá aqui o DG Vai jogar O Alba... Vamos puxar o Coutinho aqui Que eu gosto de colocar ele aqui Mais pra cá Aqui agora como... PTE, né? Tá aqui Mas ele mais pra cá Eu tava jogando ele lá Muito avançado, né? Tá aí, mano Olha, mano O Ibrahimovic tá afim de jogo, cara Tá afim de jogo aí Quem sabe a gente pode colocar No segundo tempo aí Mas espero que o Aubameyang Venha bem Igual foi aí no vídeo aí, né, mano? Então, vem lá Donnarumma Marquinhos Boateng Rodrigues Cavarral Sérgio Busquets Thiago Dybala Neymar Messi E Lukaku, galera Vamos lá pra partida Beleza, galera Falamos ao vivo aí Do estádio De Escorpião, mano Para Tchê Floripa E Graziano Gamer, mano Grande Tchê Floripa Aí é o Lelo, né? Lelo Nascimento Grande salve pra você aí Lelo, tamo junto Vamos lá pra partida Que seja lisinha Mas antes, galera Eu vou fazer um esquema aqui Vou apertar um pausinho Rapidinho aqui Porque eu preciso Mexer aqui nas configurações Avançadas Que eu esqueci, galera Aqui Recuar Defesa recuada E aqui pressão ofensiva E aqui alvos Beleza? É isso aí Opa, esqueci de mais uma coisa aqui Que é Aqui jogadores que atacam Vamos colocar aqui o Vahane Colocar aqui o Vidal E o Alba Miang Que vão subir no escanteio Beleza? Agora sim Tudo pronto Vamos lá, mano Vai rolar a bola Vai rolar a bola Rolou a bola Rolou a bola Para Tchê Floripa E Graziano Gamer, mano Sempre eu tomo gol deles Eu posso até ganhar Igual eu estava vendo O Xamã Clube, né? Que ele falou Eu posso ganhar até de 8 a 0 Mas o Cristiano Ronaldo Deixa o gol dele Olha só Faz o corta-luz Ah, mano Lá vem Vamos testar Vamos testar Vamos testar Chuta Arroz Defesaça já do goleiro ali, mano Fiz o corta-luz Para ver se ele ia adiantar mais Do exagerinho ali Mas não deu, mano Eles iam jogando ali Vocês podem ver que o cara sai Sabe jogar Sabe tocar a bola, mano Lá vem Lionel Messi Cuidado com esse corte Olha, ele não deu o corte Mano Ele puxou direto Fica o Vah Com esse cortezinho para a Nenara Para bater lá A chute colocada E o DGE foi nela, mano O DGE foi nela Vamos aqui Ligou Boa, mano Afasta as agas Sobrou ali com o Felipe Coutinho dele Com o Sérgio Busquets, né, mano O Felipe Coutinho é nosso Olha, bora Para Mano Do céu De bala ali Cabeciou É, então Os caras sempre deixam gol, mano A gente pode golear Mas sempre eles deixam gol, galera E lembrando aí Que tá vindo aí A Copa Pestim BR, mano Domingo aí Tem uma novidade muito top aí A gente vai divulgar os grupos Eu já falei, né, mano Que eu caí na chave aí Do Grande Xamã Clube, mano Vai ser uma honra Enfrentar esse moleque, mano Show de bola Sou fanzaço do Xamã aí E não tenho vergonha nenhum em dizer Que foi uma inspiração aí Para eu ter começado o canal aí Grande Xamã Clube, mano Me inspiro muito nele aí Show de bola, mano Adoro ver os vídeos dele Show, show, mano Grande Xamã Clube Boa Vamos lá, Marco Reus Para cima, Reus Passou já Passou Olha o Aubameyang na área Deu mais um corte Boba Reus Chute rasteiro Vai dar certo agora Defesaça do goleiro ali, mano Tirou com os pés ali do meio Olha só, mano Sentiu a pressão Sentiu a pressão O Lelo Jogou a bola ali Para a lateral É No Zico, mano Cadê o Zico? Eles querem o Coutinho Então vai no Zico Boa Aí Boa, Modric Fez o corta-luz Olha o toque Olha o Aubameyang E a bola Entrando Chorando Mano No contrapé Caracas, mano Quase, quase O primeiro do Aubameyang Thiago Alcantar também Não abre o mão dele, não Olha o Lionel Messi Lionel Messi Bola para a área Lucaco DG Que defesaça Ai Perdi a bola Mano E sai comemorando ali Vai lá fazer a sua graça Vai subir nas placas Subiu de bala, mano Puta Que merda, mano O DG Fez uma defesaça Tive a chance de estourar E fui sair tocando, galera Nesse futebol aqui, mano Não dá para sair tocando, galera Não dá para sair tocando É pedir para levar gol, mano É meter o quadradão mesmo Estourar a bola Para fora, mano Estourar a bola Olha lá Defesaça Vamos deixar se vai rolar Deixou rolar Defesaça do DG Eu tinha a chance de estourar com o Modric Fui tocar para o Vidal Perdeu a bola 1x0 para o Tchê Floripa, mano E ele deixou rolar o replay aí, né, mano Para ver aí a cagada que eu fiz, mano Eu passo de novo Calma, gente Calma Vamos começar aqui na lateral Que isso, mano A bola bate no Alexandro Lá vem Messi Ai, boa Colibali Grande Colibali Aí, com o Coelhinho Olha o lançamento Agora não Agora sim, mano De novo, cara De novo impedido 45 minutos Vai terminar o primeiro tempo Para 1x0 para ele, mano A gente vai ter que Buscar aí no segundo, cara Buscar no segundo O Alba ainda não fez nada ainda Olha, vamos recuar aqui para o goleiro É isso aí, mano Acabou Vou até colocar a bola aqui no chão É, ele vai vir em cima Não veio, né 46, acabou, galera Não dava tempo para mais nada Fim de papo 1x0 para ele, mano Olha aí, mano Ele jogou melhor, cara Ele jogou melhor Ele deu 4 chutes ali no gol Eu dei 3, né Vamos lá, mano Para o segundo tempo Não vou fazer nenhuma mudança Não vou deixar assim mesmo Vamos lá Beleza, galera Vai rolar aí o segundo tempo Rolou a bola, mano Rolou a bola Vamos lá, cara Manter a calma aí Buscar essa vitória aí Aparece algumas coisas Olha, mano Corta a luz do homem Lá vem o homem Lionel Messi Tem Lukaku na área Aí, vai lá, Alexandre Vai lá, Alexandre Olha, rolou Foi para o outro lado Mano do céu Quase o cara aumenta, mano Ele rolou Foi, eu acho Esperando para o Lukaku, né Vamos lá, Aubameyang Ganha essa bola aí no alto, mano Ganha essa bola, Aubameyang Ganhou, Aubameyang Para Filipe Coutinho Filipe Coutinho Passou Olha, Aubameyang Invadiu a área Boa, Aubameyang Olha o Rois dentro da área Aubameyang Ah, não, mano Resvalou ali no zagueiro dele, cara Coelhinho Já viu ali Lançamentaço Para Aubameyang É para fazer Experimentar Aubameyang Defesaça do goleiro, mano Hoje não é o dia Não é o dia A estreita Olha, mais um corta a luz Aí do Neymar Aí que mora o perigo Contra-ataque Passou pelo Vahane Meu Deus do céu Que drible no Vahane Olha a bola Para O Kaku Tira Modret Olha a sobra Tira daí Meu Deus do céu Mano Caraca, mano Se for para 2x0 Aí nós estamos ferrados Se for para 2x0 Nós estamos ferrados Vamos fazer logo uma mudança aqui Olha, o Aubameyang Morreu Eu vou de Lewandowski Mano O Ibra está afim de jogo Mas eu preciso de velocidade E é isso aí, mano Vou mudar mais alguém Aqui não Vou colocar o Mouces Não Depois eu coloco Boa, Beleirinho Reus Reus Para Lewandowski Boa, Lewandowski Passou os trancos de barranco Olha só Meu Deus do céu Mano O cara driba com o goleiro Perto do meu jogador E eu não tomo a bola, mano Lá vem o Rodrigues Rodrigues Lateral aí O lateral esquerdo dele Rodrigues Tabelinha ali com o Neymar E bola de novo Para o Rodrigues Lá vem a bola para a área Lá vem a bola para a área Tem Lukaku De Gea Meu Deus do céu, mano Ai, já coração Lá vem Ziyech Dribou o meu Vidal, mano Dribou o meu Vidal Ficou aqui no Zico Eu perco a bola de novo É um toma, toma, toma Passamento para Lewandowski Boa, Lewandowski ganhou Ganhou, Lewandowski Nossa, mano Tentei o corte ali, mano Não deu certo Ele tomou Está dando pressão com 2x0 Com certeza ele colocou Marcação individual, mano Marcação individual Os dois lá no Lewandowski, cara Olha aí, ó Lá vem Lá vem de novo Lá vem de novo, Neymar Olha lá, tocou Fez a tabelinha Acompanhou o Neymar Bora, Varane Não, filho Não falta não Olha a bola para Bom A Colibali Eu acho que o Colibali Tirou ali, mano Tirou ali Cara, não dá, mano Não dá Não está dando Não estou conseguindo trocar passes Olha lá, vai jogar a bola Já no Colibali 88 minutos, mano É o último ataque Último ataque Filipe Coutinho Lançamento aéreo Deu certo Para o Lewandowski Tentou derrubar Lewandowski Você e o goleiro Está dentro Lewandowski Toma bandeirinha Está lá dentro, mano Que contra-ataque, mano Aos 90 Aos 88 89 Sei lá Está lá dentro Golzinho de cobertura E ele deixou rolar o replay Replay, né, mano Está aí Provavelmente deve ser escrito Nossa, mano Que ele está Deixando rolar o replay Naquela hora Correu para as placas Os caras vão pegando As mães aí, mano De comemorar De tirar sarro da gente E de zoar, mano Estou jogando com muito escrito Nossa, mano Estou jogando com muito escrito A maioria do nosso escrito aí Quando termina a partida Pergunta Fala que é escrito Nossa e tal, né Muito show Olha a bola para a área Tira daí Meu Deus do céu 93 já, mano Já é para acabar isso aí Aê, juiz da Konami, mano Olha só a bola Tira daí Tira daí Tira daí Boa, Beleirinhos Tem que acabar Tem que acabar Acabou, mano Acabou nos 94 Que juiz Fida mãe, mano Você é louco, mano Vamos fazer umas mudanças aqui agora Coutinho e Rois Vamos colocar o Moços de Morango Vamos deixar o Coutinho, galera Vou tirar o Z Colocar aqui, ó O Vidal no meio de ligação E vou colocar o Sérgio Busquets Como volante Porque o Sérgio Busquets Caramba Olha a bola para a área Boa Aê, mano Resvalou e ficou comigo Boa, corta a luz Toma, corta a luz do Moços Olha o Lewandowski Nossa, mano Saiu da Saiu da marcação Mas eu não consegui lançar Atrás Por trás dele Olha só, mano Ganhou a bola Ganhou a bola de novo Lá vem Muito mais Boa, tirou o Varane Tirou o Colibali Tirou o Colibali Na verdade A sobra de novo é dele Ah lá A bola já vai sair de novo Mano, é dele de novo 102 Só vai dar ele Só vai dar ele aí Só ele que vai jogar mesmo Esse tempo aí, mano Vai marcar aqui Que ele vai sair Olha lá, mano Jogou lá no Lukaku DG Boa Tranquilo DG Já liga lá DG Já liga lá DG No Moços Ah, mano Já tem marcação lá no Moços Olha só o Lukaku Olha o Lukaku Meu Deus do céu Mano, o Messi perdeu Véi Eu não fiz nada, galera Não fiz nada Primeiro tempo Já vai acabar Olha lá 104 Vamos só ligar ali No jogador ali Pra terminar já Ah Não vai nem adiantar Não vai nem chegar O chute lá Aí Eu sabia É, mano Vamos lá Estamos pro segundo tempo Vamos lá, galera Pro segundo tempo agora A bola é minha Vamos ver se a gente consegue Menos ficar um pouco com ela, né Porque o primeiro tempo Só deu o Tchê aí, mano Grande Lelo aí Lelo Nascimento, né Olha o Corta-Luz Boa Passou o Coutinho Passou no Corta-Luz O Lewandowski morreu, mano Lewandowski morreu Essa é a verdade Vamos faltar aqui Jogar com calma Perdeu a bola, mano Perdeu a bola Boa, Coutinho Recuperou Modric Modric Pra Vidal Vidal abriu Experimenta Vidal Tá lá dentro Que gola Chuta a bola, Vidal Ah, mano Não quis chutar, não Então vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos lá pro banco Pro banco Vamos ver se nós Acha o banco Ah, não Achou Foi a câmera Vidal 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 Lewandowski Moços Abraça aí Com o Coutinho E o Coelhinho Boa, mano Bom passo ali Do Coutinho Deixando rolar O replay De novo Aí, mano Deve ser escrito nosso Deve ser escrito nosso Olha lá Golaço, mano Do Vidal Golaço do Vidal Chutaça ali Ó Tá deixando rolar mais Eu tenho até medo Esses trens Mas não é não Deve ser não Que a paixada tá lisinha Tá top Olha, mano Pegou na veia Vidal É o nome dele É o nome da fera 1x0, galera E ele pausou Lá vem as mudanças Vamos lá, galera Vamos lá Fez mudanças aí Mudou alguma coisa O esquema tático Não sei Vamos segurar Nossa onda aqui, mano 109 minutos Boa, Moelhinho Coelhinho Roubou a bola Pra Lewandowski Lewandowski Tá morto Ficou ali Com o Boateng Grande Boateng Olha, maninha Perdendo pro Lewandowski Ali Lá vem ele tocando bola Também Smolen Smolen Lançou ali Pra Daniel Cavarral Vamos lá Fica na cola aí, Alexandro Fica na cola aí, Alexandro Não deixa cruzar a bola Não, que tem Lukaku na área Voltou a bola ali Quer começar o jogo de novo Voltou na lateral Olha, mano Corta a luz Lá vem bola pra área Seja o que Deus quiser Tira a Varane Boa Vidal Aí Olha, pega a bola Vidal, mano Olha lá A bola pra área De novo Estoura de qualquer maneira Boa Aê, mano Lewandowski Aí sim, mano Aí sim Aí sim Aí não Mano, aí não Perdeu a bola O Sérgio Busquets Lá vem de novo Neymar Lukaku Tabelinha De Gea Calma Tranquilo 117 118 Agora Calma Ali Vamos lá No Beleirinho Aê, tranquilo 118 Já vai dar 119, mano A bola é deles, mano A bola é do cara ainda, mano A bola é do cara ainda Vamos lá, seu juiz Acaba em cima da pinta aí 119 Estamos por conta aí do seu juiz Boa, ganhou o Sérgio Busquets Sérgio Busquets Grande jogada Joga muito o Sérgio Busquets Olha o corte Boa, passou direto Passou direto o Sérgio Busquets Tentou a bola na área Vai sair, vai acabar Fim de papo, galera Campeão, mano Campeão do desafio Que jogo, maluco Que jogo, mano Olha aí Primeiro gol aí A lambança aí, mano Olha a lambança Ih, sobrou a bola ali Pro Dybala fazer o gol ali Era pra estourar essa bola, mano Mas ainda bem que foi O único gol aí Do Tchê Floripa aí Grande Lelo, né Grande Lelo aí Tamo junto Aí o outro gol aí Do Lewandowski Lançamento, mano Foi aos 90, mano Aos 90 minutos Golaço de cobertura aí, mano O Lewandowski foi frio agora, hein, mano Foi muito frio aí Pra fazer o golzinho da virada aí E aí, galera O gol do Vidal, mano Olha lá Modric Rolou pra Vidal Abriu ali, mano Opa Um bom Vidal Pra virar pra 3 Pra 2x1, mano Isso aí Pulo abraço, galera É isso aí Agora vamos lá pro Ball Open, né A gente vai trazer o Ball Open aí Dessa campanha, né Já ganhou do Offline A gente vai rodar agora do Online E vamos rodar também os Legends Do Borussia Dortmund, galera Beleza Vamos lá Quem é que vem Vamos ver quem é que vem, né Eu preciso muito Preciso muito não, né Queria tirar o Bola Dourada Porque eu tenho só 2 bolas prata Daquele Legends do Liverpool, galera Eita, mano Que jogão dramático, galera Tá aí Não subiu ninguém 843 pontos, galera A gente deu uma subida bacana aí, mano As vitórias estão vindo aí Ele caiu pra 663 O Lelo Nascimento Valeu, meu brother Grande jogão, cara Jogo limpo aí É isso aí, mano 3.696 GP Um olheiro lixo aqui, mano Campeão, galera Campeão do vencedor Leva tudo Jogo dramático, mano Dramático aí Dos Legends da Alemanha aí Campanha Legends Da Alemanha aí O Oliver Kahn e o Lota Mataus, mano Tá aí 2x1 aí No Tief Floripa É isso aí, galera Vamos lá Pro Ball Open Beleza, galera Estamos aqui já no menu Principal aqui do Ball Open Temos direito a girar Duas vezes, né O Offline E esse aqui Do Legends Do Borussia Dortmund Galera Tá aí, ó O Riddle Tá aí o Ricken O Zork O Henning E o Dickel Já tem o Henning E o Dickel Mas eu queria tirar Muito aqui, galera O Riddle O Riddle, né O Riddle Tá lá As notas dele Já vem upado No nível 50 E temos direito a girar Duas vezes aqui Dos Legends da Alemanha Nós vamos começar Por esse aqui, galera Vamos deixar o dos Legends Do Borussia Por último aí, beleza? Vamos lá, mano Vê quem é que vem Desembarca aí Oliver Kahn E lota Bola prata Bola prata Primeira bola aí Primeira recompensa Aí, né, mano Essa aí Vamos dizer que é do Offline, né Tá aí Da Holt Da Holt Que joga no Borussia Doce, um alemão aí MLG Overall 70 Tá no nível 1 Beleza Vamos lá Vamos lá Agora pra nossa Penúltima bola A última vai ser Dos Legends Do Borussia Doce Espero que venha O Riddle O Riddle É isso aí, mano Vamos lá, mano Vamos lá Quem é que vem Quase bola Bugou Bugou, mano Bugou Bola preta Garoto Quem é Essa chuteirinha Eu não conheço Tony Cross O Lourinho Já deu pra reconhecer To Real Madrid Caraca, mano Mais uma mitada Aí numa open MLG Overall 81 Porque tá no nível 1, né, mano Se eu não me engano Eu acho que ele é overall 88 Aí no nível 30 Tá aí, mano Mais Caraca, mano Quero até ver os comentários Passe rasteiro do homem 90 Passe pelo alto 90 E isso no nível 1, galera Imagina esse homem Upado, mano Tá aí Tony Cross, mano Show de bola, cara É isso aí Vamos lá agora Pra nossa última bola Bola preta de novo, mano Os caras vão comentar Barbaridade aí Eu tava vendo os comentários Lá da atualização semanal Só cagão Seu cagão Seu merda Você é muito cagão Que não sei Agora mais uma bola preta Só falta vir uma dourada Agora pra ficar bonito, mano Só falta vir uma dourada Dezibar Rito Bola dourada Sim, garoto Tá aí, mano É ele O Riddle Riddle Riddle, né Eu vi a galera comentando aí Narrando aí Eu acho que a pronúncia é essa Riddle, né Tá aí Inscreva-se Ô, galera Inscreva-se no canal, galera Se gostou do vídeo Até engasguei, mano Tamo junto sempre, galera Bola preta E agora o Riddle, mano É isso aí, galera Um forte abraço Valeu sempre Falou, galera Tchau, tchau